Hoje. Quando e se o Diniz acordar? Há uma grande probabilidade de ele ter ficado com sequelas. Motoras. Cognitivas. Irreversíveis. Ele pode não acordar? Entre a vida e a morte. Todos aqui queremos saber a verdade. Eu quero a verdade, doutora. A forma como o Diniz vai progredir daqui para a frente é uma incógnita.